Belfort, solta aí Dom Obreguete, aqui no 100% Forró. 100% Forró, líder total em audiência. Estamos aqui no 100% Forró, deixa comigo. Garçom, aqui nesta mesa de bar, você já cansou de escutar centenas de casos de amor. Garçom, no bar, todo mundo é igual. Meu caso é mais um, é banal, mas preste atenção, por favor. Saiba que meu grande amor, hoje vai se casar. Mandou uma carta, pra me avisar. Deixou em pedaços, meu coração. E pra matar a tristeza, só mesa de bar. Quero tomar todas, vou me embriagar. Se eu pegar no sono, me deite no chão. Me deite no chão. 100% Forró. Dom Obreguete, aqui no 100% Forró, e nós aqui direto da mesa 22, do Baião de Dois, até rimou. Estou aqui com o meu amigo Belfort. Primeiro, cara, parabenizar você por essa trajetória que você vem construindo dentro da música popular piauiense, maranhense também, porque você mora em Timon. Mandar um grande abraço a todos os nossos amigos de Timon. Mas como é que está sendo esse reconhecimento desse teu trabalho? E aí, meu amigo Eudes, um alô aí pra todos que curtem o 100% Forró. Hoje está também 100% Brega. Cara, a aceitação desse trabalho é maravilhosa. É por onde a gente passa, todo mundo gosta, todo mundo curta, todo mundo canta, dança, chora, grita. Então isso é fantástico pra gente. É um reconhecimento desse perfil, um segmento que a gente resolveu desenvolver pra colocar no mercado que estava uma lacuna em aberto na música popular aqui na região. Pois é, e o Belfort, por exemplo, você é de Timon, você é de Terezina, está morando em Timon. De onde é que veio o Belfort? Certo, todo mundo faz essa pergunta e eu sempre digo que sou pirão, sou piauí e maranhão. Então eu estou transitando pra lá e pra cá o tempo todo. Você é piauiense de nascimento? Sou de nascimento, nasci aqui na nossa capital, Terezina. Mas moro sempre aqui do ladinho, Timon, que já é uma parte também de Terezina, todo mundo conhece, todo mundo gosta. Então a gente fica transitando o rio Parnaíba de um lado pro outro aí, direto. Bora fazer o seguinte, nós começamos com o Reginaldo Rossi. E aí agora iremos, quem é que nós iremos homenagear dentro do... É, como você mesmo gosta de falar dos clássicos da música popular brasileira. Exatamente, os clássicos da música brega brasileira. Música popular brasileira, canções que não tem credo, não tem cor, não tem raça, não tem religião. Todo mundo gosta. O pessoal da igreja também é evangélica, alguns nos acompanham por aí, que muita gente acha que não, a música é mundana, essas coisas. Não, não tem isso não. Você gostou da música, vá lá, não tem nada demais, você curtiu uma canção dessas. Então em homenagem, mais uma homenagem de hoje, é a homenagem a esse piauiense chamado Roberto Miller. Uma noite, sentou-se a minha mesa, e entre tragos lhe dei todo o meu amor. Transcorreram só duas semanas, como em sonho minha vida se acabou. Desde então, os rios do meu pranto, confortaram a cruz da minha dor. Ninguém sabe que meus males são tão grandes, que me partem o coração. Mas com forte eu sei que está em minhas mãos, aliviar-me desta amargura. Se o amor nasceu de uma cerveja, outra cerveja eu beberei para esquecer. Um amor que surge numa mesa, entre espumas terá que terminar. Isso é dom, breguete. Meu irmão, carnaval está chegando aí, eu fiquei sabendo, inclusive você esteve marcando presença. Queria aqui mandar um abraço para os meus amigos. O Marcelo Cibaldi, o Sérgio Luiz, o Bidu, o Bebim lá do Quitada Musical. Como é que foi essa passagem lá no Quitada? Bom de cana, cara, foi fantástico lá. Tem o Bebim lá que... É o Bidu. Cada música que eu tocava era uma virada de copo lá. Quase acaba com tudo de cachaça que tinha. E o Marcelo Cibaldi esteve me falando que houveram muitas participações pelo WhatsApp também. Isso, quase congestiona lá o telefone da rádio lá em participações. Também o WhatsApp, a galera pedindo lá músicas de Dom Breguete. Essas canções que marcaram época que todo mundo gosta. Pois é. E aí, eu queria tocar no assunto exatamente que está vindo o carnaval. É verdade que tem um Dom Breguete elétrico aí? Como é que é essa história? Isso, um projeto inédito em todo o Brasil, né? Dom Breguete elétrico trazendo essas canções aí num formato totalmente diferente para a galera que curte o carnaval, para a gente fazer essa festa de carnaval nesse ano virar uma fogueira. A galera que for vai pular igual pipoca. Vai incendiar. Com Dom Breguete. Então, bora incendiar aqui o 100% Forró. Hoje, evidentemente, a gente abrindo espaço nesses especiais de final de ano, de férias de janeiro. A gente colocando, principalmente, os nossos artistas nos pontos de Teresina, já que são as nossas opções que nós temos aí de final de semana. Vamos, direto do Banhão de Dois, Dom Breguete elétrico. Simbora! Sendo assim, vou acabar ficando louco Pois tudo que ganho é pouco Não dá pra você gastar Sendo assim Eu não consigo mais ter nada É difícil a caminhada Você só pensa em luchar Sendo assim Qualquer dia eu vou embora Sei que muito você chora Se algum dia eu lhe deixar Sendo assim Vou procurar lhe esquecer Sei que também vou sofrer Mas vale a pena tentar Tom Breguete elétrico Em homenagem ao saudoso Genival Santos Exatamente Um dos mestres Como é que surgiu esse teu interesse Por cantar brega Quais são teus ídolos Quais foram as tuas referências? Minhas referências A fonte que eu bebi era um bar que tinha perto de casa E todo dia tinha um celular chamado José Pé de Pato Lá em Timor E ele colocava essas canções Ainda é vivo ainda? Ainda é vivo Só que não mora mais aqui na região Foi embora pra região do Goiás Então ele colocava essas canções Aguinaldo e Timóteo No tempo eram só os vinils E ele colocava lá pra todo mundo ouvir bem alto Era Aguinaldo Era Genival Santos Valdique Soriano Diana Núbia Lafayette Então isso eu fui Gostando dessas canções Desde criança praticamente E já no meio musical Eu resolvi fazer esse repertório Também um pouco antes Tivemos um projeto chamado Durim Durim Que nós fazíamos essas músicas Só que intercaladas com rock and roll Que a gente chama de incidental Então o Durim Durim foi extinguiu E eu resolvi criar o Dom Obreguete Que estamos aqui com 10 anos Já indo pro 11º ano Esse ano de 2020 Por exemplo A referência dele aqui Como é que é o nome? José Pé de Pato Eu por exemplo Quando morava ainda em Fortaleza Tinha o botequim do Chinelão Era E só rodava essas coisas No Lonely Play No Vinilzão No Bolachão E são as referências Que a gente tem Da nossa música E se for Qual o teu ídolo? Dá pra enumerar um assim? Ou vamos dizer assim De todos esses artistas Que você citou Qual é o seu predileto O gosto pessoal do meu povo? O predileto é claro Tem em primeiro lugar Tem o grande Evaldo Braga Segundo vem o rei do brega Reginaldo Ross Mas na realidade Eu gosto de todos eles São canções maravilhosas Canções que tem letra Conta sempre uma história O cotidiano das pessoas O cotidiano que eles viveram Naquele momento Traz também Uma melodia fantástica Harmonia Os arranjos Que eram orquestrados Muita gente diz que gosta E sabe fazer um brega Mas os arranjos São espetaculares E as vezes as pessoas Reconhecem a música Apenas na introdução Do instrumento É verdade Então se a gente fosse Pegar o André Valdo Braga Só no instrumental do violão Pra gente já identificar Como é que o Dom Breguete Faria aqui agora Vai lá Sorria meu bem Sorria Da infelicidade Que você procurou Sorria meu bem Sorria Você hoje chora Por alguém Que nunca lhe amou Aí um pouquinho Um pouquinho de Avaldo Braga Esse que é um dos grandes ídolos Desse repertório Uma voz fantástica Que o cara tinha Apenas nos deixou muito cedo Mas ficou essas canções maravilhosas No legado da música popular brasileira Esse realmente é A cruz que carrega Se a gente for enumerar aqui Vários e vários sucessos Tem noção do disco Algumas canções dele A introdução da cruz que carrega Quem sabe faz ao vivo Dom Breguete O meu destino cruel Me expõe ao inferno Em nada mais posso crer Para mim nada existe Somente eu sei dizer Por que vivo tão triste Sinto a cruz que carrego Bastante pesada Já não existe a esperança Do amor que morreu A solidão, a amargura Desprezo e mais nada Vou amargando a sorte Que a vida me deu Dom Breguete Especial aqui no 100% Forró de Férias Meu irmão, eu queria aqui Agradecer a tua presença Dizer que pode contar com o 100% Forró Que só o nome é radical Ele sempre toca na programação Da FM o dia 92,7 Onde eu estou de segunda a sexta Das 17h às 19h com o 100% Forró Mas eu também toco O Dom Breguete Que eu não sou menino E aí